Minha memória 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 Vem, nem que seja esse sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando Estará comigo Entre os sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor Minha memória Minha memória Minha memória